Viva São Paulo Dicas! Apresentamos Passeio na Roda Rico A maior roda gigante da América Latina Com 91 metros de altura Localizada no Parque Cândido Portinari Ao lado do Parque Vila Lobos Zona Oeste de São Paulo Assista o vídeo até o final E não esquece de deixar o seu like Vamos ao vídeo? A Roda Rico A Roda Rico, também conhecida anteriormente Como Roda São Paulo É uma roda gigante de observação Situada no Parque Cândido Portinari Ao lado do Parque Vila Lobos Na Zona Oeste da cidade de São Paulo Com 91 metros de altura E 80 metros de diâmetro É a maior da América Latina Título que era antes Da Rio Star no Rio de Janeiro Possui 42 cabines As quais tem a capacidade Para até 8 pessoas E são equipadas Com ar-condicionado Câmeras Interfones Wi-Fi E contém iluminação cênica Planejada para interagir com a cidade Está abrigada em uma área total De 4.500 metros quadrados Cerca de 3% Da área total do parque Anunciada em outubro de 2020 Sua montagem iniciou-se em março de 2022 Sob responsabilidade da empresa São Paulo Big Wheel Que também ficará encarregada Da sua manutenção e gerenciamento E seria inaugurada em julho do mesmo ano Porém o prazo foi adiado Devido a falta de insumos e mão de obra Foi inaugurada no dia 9 de dezembro A expectativa é que receba entre 600 mil E 1 milhão de visitantes anualmente Com intuito de melhorar a qualidade de vida da região Nas margens do Rio Pinheiros O qual está em processo de revitalização Com a Roda Rico fazendo parte das ações Para a revitalização do entorno dele A Roda Gigante receberá plantio de árvores nativas Em eras descampadas em sua volta E seu projeto dá prioridade Ao uso de pavimentos Que auxiliam a drenagem do solo Havendo possibilidades De reserva e utilização da água E materiais e recursos Que asseguram uma obra seca e limpa E aí está? Já gostando do vídeo? Então já clica no botãozinho embaixo E inscreva-se já no canal Para inscrever-se não paga nada E dessa forma você nos motiva A fazer mais vídeos como este Deixe seus comentários Com sugestões de passeios E de melhorias aqui para o canal Também não esqueça de deixar o seu like Para fortalecer o canal Valeu! E aí? E aí? Vem a ver novos horizontes De terça a domingo E feriados Das nove às vinte e uma horas Parque Cândido Porcinari Avenida Queiroz Filho 1365 Na zona oeste de São Paulo Capital O valor dos ingressos Varia entre R$ 39,50 E R$ 420 Dependendo do que você prefere fazer No dia da sua visita Você pode adquirir os ingressos Diretamente nas bilheterias da Roda Rico Em São Paulo Ou através do site Simpla Veja os links na descrição deste vídeo Outro detalhe importante Que nos perguntaram aqui no canal É se há estacionamento no local Sim, o Parque Cândido Porcinari Tem um amplo estacionamento A preços módicos E a entrada pela Avenida Queiroz Filho 1365 Vila Hamburguesa Caso você tenha espírito aventureiro E queira maiores detalhes Sobre esta dica de passeio Deixe anotado lá em nossos comentários Nós, daqui do canal Viva São Paulo Dicas Temos certeza que você vai adorar a Roda Rico Com uma vista privilegiada Da cidade que tanto amamos Aproveite o passeio E não esquece de deixar seus comentários E também o seu like Obrigado! Aproveite agora o restante do vídeo Com as belas imagens da Roda Rico E arredores do Parque Cândido Porcinari No final deste vídeo Mais uma dica de passeio a caminho O Carrossel São Paulo O Carrossel mais famoso do mundo Agora também em São Paulo Continue acompanhando os nossos vídeos Com muitas dicas de passeios Tchau Carrossel Som Alfondensico Tchau Tir 오른쪽 é rádio ir избazкие notonders Pois vem A promove kela Tudo quevre Jiste! Nevejamos Kamããããããããããããããããããããããããããããも ανém correction! 5 É Esp 있고요 Música Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita. Volte sempre e não deixe de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau!